Então, falando nisso, Diego, o governo Bolsonaro, ele além de ter os líderes do Centrão, os líderes do governo no Congresso Nacional, além de eles já serem do Centrão, agora os vice-líderes na Câmara dos Deputados também foram apadrinhados pelo Centrão. Conta pra gente essa história dessa substituição dos deputados bolsonaristas. Felipe, vou ter que começar com um clichê, me perdoem aí quem está acompanhando, mas o Centrão é o seguinte, você dá a mão, eles não se satisfazem com a mão, eles querem o pé e o corpo inteiro, não tem menino no Centrão. No Centrão são políticos profissionais, são políticos que não estão pra brincadeira. Essa gente trabalha muito, Felipe, é até um mito que se tem, às vezes se fala que o político tem que trabalhar, e tal, essa gente trabalha muito, só que é um outro tipo de trabalho, mas é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você vê deputado do Centrão indo pra um lado e pro outro, reunião, porão e aquela coisa toda. Então, essa gente trabalha demais e se eles colocaram o pé no governo Bolsonaro, eles não vão querer colocar apenas o pé, não. Então, temos esse fato, e os fatos gritam. Nós tivemos recentemente a troca do líder do governo na Câmara, saiu o deputado da ala bolsonarista do PSL, o Vitor Hugo de Goiás, que nos bastidores da Câmara é chamado de faixa branca da política, e entrou no lugar dele o Ricardo Barros, do PP do Paraná, ex-ministro da Saúde, de Michel Temer, alvo de operação policial, neste mês, agora, recentemente, acusado de receber uma propina de 5 milhões de reais. O Ricardo Barros, ao contrário do Vitor Hugo, se o Vitor Hugo é faixa branca, o Ricardo Barros é faixa preta da política. Ele, então, tem ali um grupo de subordinados, que são os vice-líderes do governo. O que um vice-líder do governo faz, para você que está nos acompanhando? Ele fala também em nome do governo na Câmara dos Deputados. Então, na ausência do líder, o vice-líder, por exemplo, orienta a votação em nome do governo no plenário, eles se dividem nas comissões da Câmara, e aí cada vice-líder fica responsável ali por uma comissão. Então, ele tem mais tempo para falar, sempre em nome do governo, sempre levando para o parlamento as orientações e as ordens que partem do Palácio do Planalto. Então, do ponto de vista político, esse é o ganho de um vice-líder do governo, ganha mais visibilidade, vai dar mais entrevista, aquela coisa toda. Financeiramente, de forma republicana, o ganho é michuruca, coisa de 200, 300 reais, não tenho valor exato agora, mas a gente até já noticiou recentemente aí no Antagonista, eles ganham uma ajudinha de custo a mais aí, de coisa de menos de 500 reais. A força mesmo é falar em nome do governo nas comissões e, eventualmente, no plenário. Ontem, nós demos essa informação antecipando para os nossos leitores do Antagonista, que hoje seria feito, muito provavelmente, esse anúncio da troca dos vice-líderes. E isso se confirmou. Na manhã de hoje, então, houve um café da manhã no Palácio da Alvorada, com Jair Bolsonaro, os agora ex-vice-líderes e os novos vice-líderes do governo. Saíram, então, os deputados bolsonaristas ali, como a Carla Zambelli, como o Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, e entraram, vocês estão vendo a lista aí, entraram deputados que foram indicados pelos líderes do Centrão. O que é que o Ricardo Barros fez, então? Juntou os partidos do Centrão, que agora são governo, não vou nem dizer que compõem a base do governo, eles são mais do que isso, eles são governo. O Centrão e o governo Bolsonaro, hoje, em Brasília, são praticamente a mesma coisa. Então, cada líder desses partidos indicou alguns nomes e o Barros, junto com o presidente Jair Bolsonaro, a informação que eu tenho, bateram um martelo sobre esses novos vice-líderes. É a confirmação mesmo de que mudou, mudou o jogo, mudou a forma de o governo encarar esses apoiadores, que são considerados bolsonaristas raiz, que já não vinham muito satisfeitos com algumas posições do presidente Jair Bolsonaro, que tanto apoiam publicamente, Felipe. É isso aí. Vocês viram aí as listas, né? Uma coluna é quem entra, a outra é quem sai, obviamente. Ali que sai está a Carla Zambelli, o Carlos Jordi e outros bolsonaristas aí, que perderam a vaga para essa turma do Centrão. E, aliás, tinha um vídeo a respeito disso, né, produção? Que é o presidente da República, Jair Bolsonaro, falando sobre essa troca. Pode soltar já? Vai agradecer aos vice-líderes que estamos deixando hoje o trabalho maravilhoso que vocês prestaram ao nosso governo ao longo dos últimos meses. Dizem que vocês saem da visiteira, mas consolido a posição em nossos corações. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, presidente. E aí, o pessoal que saiu vai ter agora uma posição no coração do presidente da República. Olha só, que prêmio de consolação, né? Só que vai ter que disputar um espaço lá no coração dele, com Fabrício Queiroz, com toda essa turma que ocupa bastante espaço ali no coração do Jair Bolsonaro. O que mais você tem aí, Diego, para contar para a gente sobre essas nomeações, sobre essa relação com o Centrão? Eu estou rindo porque é engraçado. É como você ser demitido, mas você vai continuar no coração do chefe e você ainda aplaude a demissão. Exatamente. Pior é isso, que eles aplaudem, continuam defendendo tudo. E continuam, muitas vezes, até com o mesmo discurso. Isso é meu comentário, Diego que está aqui trazendo as notícias. Mas, muitas vezes, continuam com o mesmo discurso em defesa da direita, do conservadorismo. Esse conservadorismo de araque deles não tem nada a ver com a tradição conservadora, que eles nem conhecem, nem leram esses livros. E, no entanto, saíram do governo para que o Centrão tomasse o lugar deles. O Centrão, repito, ele tem os líderes do governo na Câmara, o Ricardo Barros, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e, agora, todos esses vice-líderes. O Centrão engoliu o governo. Esse é o título, inclusive, do nosso programa hoje. Diga aí, Diego. Antes de trazer mais um fato que corrobora essa lista grande aí, Felipe, eu queria só fazer um comentário de bastidor, que eu também já trouxe no Antagonista, eu faço questão porque tem tudo a ver com esse nosso papo de hoje. A gente, como repórter, a gente conversa com todo mundo em Brasília. Tem que conversar com a maioria de deputados, a maioria de senadores, a gente fala com todo mundo. Obviamente, eu converso e entrevisto. Digo converso porque nem todas as conversas viram entrevistas. Às vezes é uma conversa informal, em off, como a gente chama. Converso com alguns desses deputados da ala bolsonarista do PSL, que, publicamente, não querem falar em onda as suas insatisfações, porque foram eleitos com essa bandeira do bolsonarismo, foram eleitos colados no presidente Jair Bolsonaro, e nos seus estados eles são vistos como alguém que estão do lado do Jair Bolsonaro. Então, para eles ficarem aí falando publicamente o que eles dizem nos bastidores em off para jornalistas como eu, politicamente, eles não acham isso uma estratégia. Enfim, dito isso, tem um deputado bolsonarista que me contou recentemente que ali a chave dessa mudança de humor dessa turma com o presidente Jair Bolsonaro, Felipe, foi quando, agora, no meio da pandemia, um grupo de deputados bolsonaristas foi até o Palácio do Alvorada para se reunir com o presidente, e os seguranças do Palácio do Alvorada barraram eles, disseram que eles não tinham autorização para entrar. E minutos depois, eles ficaram sabendo, porque puderam ver ali no gramado do Palácio do Alvorada, junto com as emas, o presidente estava recebendo o cantor Netinho, aquele cantor de música baiana e tal, estava ali com o presidente Jair Bolsonaro no gramado do Palácio do Alvorada, e eles, então, foram preteridos em razão dessa agenda musical do presidente da República. Então, ali, foi, esse dia, eu recebi uma ligação de um deputado querendo contar essa história. Perguntei se ele queria dar o nome dele, se ele queria fazer essa declaração em ONG, disse que não, mas que me autorizava a contar essa história. Eu, então, contei essa história, só para ilustrar. Outra informação de bastidor que eu tive também, que hoje publiquei pela manhã, para os nossos leitores do Antagonista, Felipe, é que um líder do Centrão está contando para deputados do seu partido que teve uma conversa franca com Jair Bolsonaro, agora, recentemente, também, no meio da pandemia da Covid-19. A pandemia, com Brasília esvaziada, e as sessões remotas, essa coisa toda, ela serviu muito para essas conversas de bastidor se intensificarem, para essas coisas aqui que Brasília adora, da tal da pacificação, dos acordinhos, acordos e acordões acontecerem. A pandemia foi muito propícia para isso. E essa é ótima. Eu sei de qual você está falando, eu já li. Conta aí que eu estou curioso para ver aqui você contando no Papo Antagonista, porque é uma história bastante ilustrativa de tudo que a gente vem apontando. Essa história que eu ouvi, eu já tinha escutado em outras formas, em outros formatos, com outras expressões de outros parlamentares, mas hoje foi bem clara a fonte, eu chequei, confirmei, foi isso mesmo. Eu até tenho a fonte, mas não vou revelar quem foi que falou isso para o presidente. Mas ele disse o seguinte para o presidente no meio da pandemia. Presidente, eu tenho dois conselhos para lhe dar. O primeiro é calha a boca. O segundo é viagem. E aí eu coloquei isso aí, depois eu fui ver os comentários. Queridos leitores, nós lemos os comentários de vocês. Eu faço questão de ler os comentários, principalmente das notas que eu escrevo. E as pessoas ficam, será que ele falou assim mesmo? Não, ele não falou só isso, não. Ele falou mais com alguns palavrões, mas eu não vou publicar os palavrões. Mas esse líder do Centrão, então, disse para o Bolsonaro, cala a boca, que foi no sentido de acaba com essa história do cercadinho frente ao Palácio do Alvorada, para de ficar se desgastando, falando toda hora ali para os seus apoiadores, todo dia uma coisa nova, que vira polêmica, que faz barulho e tudo mais, e sai de Brasília e vai viajar ao Brasil. De fato, essa orientação acabou sendo atendida pelo Bolsonaro, nós estamos vendo. Ele deixou de falar diariamente ali no cercadinho, ele continua parando para falar eventualmente com os apoiadores, mas ele moderou o tom, parou de atacar a imprensa ali, até porque a imprensa cansou de ir para lá também e ficar sendo maltratada pelo presidente. E a outra coisa é que, de fato, ele começou a viajar, começou a ir para um bando de lugar e quem acompanha o antagonista vê porque a gente acompanha cada passo aí do presidente da República. Foi inaugurar pedra fundamental disso, pedra fundamental daquilo, poço artesiano, sem água, enfim, sinal de que o Centrão está ocupando espaços, como nós falamos agora há pouco, nas lideranças e nas vice-lideranças do governo, mas também está ocupando espaço, Felipe, no conselho, no aconselhamento, na nova roupagem do Bolsonaro, na nova forma de ser do governo, também tem dedo dos líderes do Centrão. Certo, aliás, eu preciso resgatar aqui uma outra declaração do Jair Bolsonaro na época da campanha, que está naquele vídeo que eu publiquei no Twitter, eu publiquei ontem, se eu não me engano, a gente exibiu aqui no programa só um trechinho, mas está naquele trecho maior que eu publiquei lá em arroba fmourabrasil, lá no meu Twitter. O Bolsonaro disse numa entrevista o seguinte, não dá para ficar nessa vaselina que está aí, não. E ele se referia justamente a essa união com o centro em nome da governabilidade. Ele falava, ah, esse mimimi, tem que centro, governabilidade, vamos mudar o Brasil, aquele discurso lá, aquela pose de valente, aquela retórica incisiva. Então, essa foi a frase dele, não dá para ficar nessa vaselina que está aí, não. E o Dom Bolsonaro deu o centrão, para usar aqui a expressão que virou título do meu último artigo na Cruzoé, deu para ficar nessa vaselina, agora que está no governo, agora que está no poder, na presidência da República. Então, está lá unido cada vez mais com o centrão. Então, só trouxa cai nessa pose de valentão. Agora, Diego, para puxar aqui a nossa outra pauta, você hoje apurou, fez notas a respeito de um suposto fim do ano legislativo. tudo é antecipado no Brasil. Às vezes, eu brincava brincando com os cariocas que sempre querem ir à praia e tal, que essa época do ano já acabou lá no Rio de Janeiro e tal. Eu falava brincando, evidentemente, lá no Rio tem muita gente trabalhando. Agora, em Brasília, parece que é verdade. E para fazer o link com o que a gente estava falando, eu queria te perguntar mesmo, de verdade, uma coisa. A CPMI das fake news, que tanto incomodou ali os filhos do Bolsonaro, principalmente Eduardo Bolsonaro, que tinha, um assessor com uma conta anônima usada para atacar adversários, aí ele fingia que não, que era só para fazer piada com a própria família, aí a repórter foi lá no Twitter e postou as imagens da própria conta anônima do assessor dele com os ataques aos rivais dele. Então, esses assessores sempre remunerados com dinheiro público nos gabinetes, evidentemente. Então, uma CPMI que apesar desse escopo sempre muito largo, daquelas discussões muitas vezes intermináveis, muitas vezes não vão direto ao ponto, incomodava a família. E agora, com esse centrão tão amarrado na base do governo, finalizar a CPMI das fake news não está nesse pacote de abafa tudo e vamos em frente? Está sim, Felipe. Eu acho que está todo mundo querendo que esse ano de 2020 acabe, por conta principalmente da pandemia que está nos atrapalhando tanto. então, pelo menos no Congresso onde 2020 já está de fato chegando ao fim. A CPMI das fake news ela foi paralisada em razão da pandemia da Covid-19 assim como todas as outras comissões do Congresso Nacional com exceção daquelas comissões especiais que tratam da Covid-19 tanto a comissão da Câmara como a comissão mista do Congresso que também trata das ações de enfrentamento à Covid-19 e o presidente do colegiado que é o senador Ângelo Coronel do PSD de dado da Bahia tentou de todas as formas fazer com que essa comissão a CPMI das fake news voltasse a funcionar pelo menos de maneira remota de maneira adaptada com enfim ele pediu para o Davi Alcolumbre mais de uma vez Davi Alcolumbre acabou adiando o prazo de encerramento da CPMI das fake news que estava vencendo eles prorrogaram mas não adiantou muita coisa porque prorrogou sem retomar os trabalhos durante a pandemia muita coisa aconteceu em relação a esse assunto de fake news por isso esse pedido insistente não só do presidente como a própria relatora também da CPMI que é a deputada Lidzi da Mata do PSB de bola da Bahia mas o Davi Alcolumbre fez cara de paisagem e ele não fez cara de paisagem sozinho ele consultou lideranças governistas consultou o Palácio do Planalto e é uma decisão conjunta não só do Davi Alcolumbre mas também do governo Bolsonaro por meio das suas lideranças de não fazer a CPMI das fake news andar neste momento a informação que eu tenho é de que em 2020 nem pensar ela não vai voltar mas o que eu apurei hoje é que muito provavelmente ela não vai voltar e nunca mais ano que vem talvez nós não tenhamos com muita probabilidade não acontecer mais esse retorno da CPMI das fake news o Ricardo Barros que é o líder do governo na Câmara só lembrando ele é o vice-presidente da CPMI das fake news você falou aí dos filhos do Bolsonaro vale lembrar que existe um requerimento pendente de apreciação na CPMI que pede lá a presença do vereador Carlos Bolsonaro esse requerimento aliás está na pauta há muito tempo isso foi sendo adiado 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 coincidência ou não chegou a pandemia e esse requerimento para a convocação do Carluxo assim chamado o Carlos Bolsonaro acabou não sendo apreciado pelo colegiado Felipe o o o o o o Obrigado.